O balanço é positivo. Em 2017, 8 milhões e 300 mil estudantes estavam matriculados em cursos do ensino superior no Brasil e 1 milhão e 200 mil deles concluíram cursos de graduação e a educação à distância deu um salto de 17,6%, somando 1 milhão e 800 mil estudantes. Vanessa Turolo viu na EAD a oportunidade de fazer uma segunda graduação. Formada em letras e mãe de uma criança, ela consegue agora conciliar o curso de pedagogia com a maternidade e os outros afazeres dentro de casa. Como eu não tenho licenciatura, eu fiz bacharel, eu queria ir para essa área de educação, dar aula e tudo mais e faltava licenciatura ou pedagogia. Então, eu resolvi estudar pedagogia à distância para poder conseguir conciliar minha vida de mãe, o trabalho e mais a faculdade. O Censo da Educação Superior também mostra que em 2017, a maior parte dos estudantes estava matriculada em instituições de ensino particulares. São 75,3% do total e nas universidades públicas, mais de 90% das novas vagas oferecidas foram preenchidas. Outro destaque que eu acho interessante notar é que mais jovens e pessoas portadoras de necessidades especiais foram atendidas em relação ao ano anterior. Nós temos ampliado as condições de realização do Enem para essas pessoas, oferecendo provas, ambientes, condições para que eles de fato possam ter atendidas essas necessidades e poder então realizar o Enem. E a consequência disso é o ingresso no ensino superior. Mas um cenário preocupa o Ministério da Educação. Nem todos os alunos matriculados se mantêm em sala de aula. O Censo da Educação Superior revelou 99 mil vagas remanescentes em instituições de ensino superior públicas, que não foram preenchidas. Para tentar resolver o problema, o MEC anuncia o Sisu Transferência. Hoje cada instituição faz um processo seletivo. Então se você está em uma instituição privada ou em outra instituição pública e quiser migrar para outra universidade, você tem que ficar pesquisando, editar individualmente cada uma das regras em cada um dos lugares. O Sisu hoje é uma grande ferramenta para que o estudante que fez o Enem possa enxergar as suas possibilidades em várias instituições que hoje participam dessa ferramenta. MEC anuncia o Sisu Transferência. MEC anuncia o Sisu Transferência. MEC anuncia o Sistics Transferência. MEC anuncia o Sisu Transferência. MEC anuncia o Sisu Veterans.